Fala galera do Albergue Literário, hoje eu quero contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, da minha estreia na feira de livros da USP. Eu sou um fanático de livros, é o melhor presente que eu posso ganhar e que eu posso comprar pra mim mesmo, eu me dou muitos livros. O evento que eu sempre espero é a Bienal do Livro, é um evento no qual eu costumo ir de mochila, porque eu volto com as costas do ano de tantos livros que eu compro, normalmente eu gasto muito ali, minha esposa já sabe. A gente negocia algumas questões aí pra eu poder ir na Bienal, inclusive já levei ela umas duas vezes, pobrezinha, quase que eu matei de tanto andar. A feira do Livro da USP eu já ouvia falar muito, mas eu nunca tinha ido por uma questão de distância, porque eu moro em Guarulhos, a USP fica lá próximo do Butantan, é a cidade universitária, então é um pouco complicado eu me locomover daqui até lá e também por uma questão de que eu não conhecia como é que funcionava a feira. E eu só ouvia falar que a feira era muito mais barata, que ela tinha muitos descontos, mas eu nunca tinha ido. E coincidiu nessa edição que eu tive um final de semana um pouco mais tranquilo e eu fui no último dia da feira. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu já achei bem bacana é porque do lado de fora da feira, já tinha bastante barraquinha, tinha gente vendendo livros ali como se fossem cebos, tinha gente vendendo camiseta, produto artesanal, produtos veganos, era uma feirinha bem alternativa, roupas, achei bem bacana. E aí eu entrei na feira e o primeiro passo é eu vou dar uma olhada, primeiro e depois eu compro, pensando que a feira era pequenininha assim. Eu comecei a andar, eu lembro que acho que nos dois primeiros estandos eu já vi alguns livros interessantes por preços bem em conta, preços bem em conta, entenda, tipo 10, 15, 20, 25 reais, 30 reais era o mais caro. E eu falei, eu acho que o negócio é bem barato mesmo, mas eu vou andar um pouco para ter certeza. E eu fui andando, a feira por ser o último dia estava bem cheia, então estava um pouquinho difícil de acessar as bancadas, tinha que ter um pouco de paciência, mas as pessoas super educadas, não tinha ninguém ali, um pouco diferente da Bienal, porque a Bienal é muito mais cheia, então as pessoas não se importam muito com quem está do lado. E ali não, mesmo que estivesse cheio, eu percebi que as pessoas estavam bem preocupadas com o outro, não tinha essa de pisar, empurrar da licença e tal, bem pacientes para poder acessar as banquinhas. Tinha algumas bancadas que não me interessaram muito, porque, além da USP, então assim, tinha muito livro técnico. Tinha livro do Senac, tinha livros do SESI, tinha livros das próprias universidades, da Unicamp, das editoras das universidades, eram livros muito técnicos e não era muito o que eu buscava. Mas aí eu fui andando e eu descobri bastante livro interessante, eu descobri vertentes de livros, tinha bancadas de livros religiosos, bancadas de livros da cultura africana, bancadas de livros técnicos, bancadas de livros de quadrinhos, enfim, tinha bastante coisa muito variada. Na verdade, quando eu cheguei na metade da feira, na ida, porque eu tinha que ir, voltar, era do lado direito tinha a bancada, as banquinhas do lado esquerdo tinha banquinhas e no meio também tinha. Então quando eu cheguei no meio delas, eu falei, ah, eu não vou esperar rodar a feira inteira para comprar, eu vou começar a comprar porque senão eu vou ficar muito tempo aqui. E aí a partir disso eu comecei a ver alguns livros bem baratos e eu comprei, não comprei muita coisa. Na verdade, quando chegou, eu fui até o final, quando eu voltei, estava na metade da volta, para o final eu já não aguentava mais de andar, tinha muita coisa, muito livro. E aí eu meio que desisti, passei o restante assim só olhando. Teve uma bancada que eu não vi, que é da Companhia das Letras, porque é uma loucura o stand deles, tinha fila para entrar assim. E entrar não é que era um galpão separado, era só um separador, mesmo para as pessoas poderem acessar perto dos livros. Eu não tive coragem de ir porque estava muito cheio. Tem bancadas de livros comunistas, vários, né, que eu achei muito bacana. E eu comprei só cinco livros dessa vez. E eu gastei, por volta, em cinco livros, acho que eu gastei 70 reais. O que não é muito comum você pagar tão barato assim. Então, eu comprei só cinco livros, um deles não está mais comigo, já foi dado de presente, que é um livro que chama Alacante, a infame. É a história do uso do estágio nacional como prisão política no Chile. Na época da ditadura militar, na ditadura instituída pelo general Augusto Pinochet, ele utilizou o estágio nacional do Chile como local, uma prisão, onde ele levava os pesos políticos do país e ele colocava lá, e vários deles foram assassinados ali dentro. Inclusive, o estágio hoje tem uma tribuna que ninguém senta, uma tribuna separada em memória. As pessoas foram mortas no estágio, e esse aí eu deixei de presente para o meu pai. Já é um livro pequenininho, mas ele já não está mais na minha mão. Os outros livros, eu vou falar rapidamente para vocês aqui. Dois deles, eles têm uma temática muito parecida, porque eu sou fãzaço dessa mulher aqui. A Monja Coen. Eu conheci a Monja Coen através de vídeos do YouTube. Acho sensacional a maneira como ela mostra uma visão diferente da vida e a paz de espírito que ela me passa. E tem dois livros dela. Um dela é o Verdade, porque nem tudo que ouvimos ou falamos é verdadeiro. E ela mostra como vários ditados que a gente está acostumado a ouvir cotidianamente, eles realmente não são aplicáveis para todo mundo na vida. Por exemplo, Amor de Manha é incondicional, Ocasião faz o ladrão, Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Tudo isso em forma de meditação, em maneiras de interpretar como esses ditados se aplicam ou não à sua vida. E o outro é um diálogo, na verdade, entre ela e o Leandro Karnal. É um filósofo que eu também gosto bastante. O inferno somos nós. Do ódio à cultura de paz. Eles debatem como é que a gente transforma esse momento que a gente está vivendo de polarização de ódio a uma cultura de paz e em respeitar o pensamento do próximo e entender pensamentos divergentes dos nossos. Outro livro que eu adquiri, eu confesso que em 34 anos, eu estou com 34, né? Eu tenho um pouquinho de vergonha de falar que eu ainda não tinha lido nenhum livro dele. Ainda não li, na verdade, mas eu comprei. Eu comprei o livro do Gabriel Garcia Marques. E eu ainda não havia adquirido nenhuma obra dele. É um dos escritores mais importantes na América Latina. E eu não conhecia uma obra dele, ainda não tinha parado pra ler. E eu comprei o livro que chama Crônica de uma Morte Anunciada. O contexto do livro, eu ainda não li, não tenho noção da história em si, mas o contexto é que começa a história sabendo que no dia em que ia morrer, o personagem levantou-se às 5h30 da manhã. Dá a entender de que o personagem, ele já sabe que vai morrer, então ele tem que entender qual que é o desenrolar do dia a dia dele, como é que ele passa a ver a vida sabendo que naquele dia ele vai embora. É uma obra curta do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques é elogiadíssimo, é um escritor sensacional, mas eu ainda não conheço nenhuma obra dele porque eu não me dediquei a parar um momento pra ler. Foi a oportunidade, achei o livro dele por 15 reais, se não me engano. Muito barato e eu aproveitei e adquiri. E o último livro, eu não sou muito adepto de comprar um livro sem conhecer o autor ou sem saber mais ou menos o contexto. E não sou daqueles que olham o livro e falam, meu, essa capa é interessante. Poucas vezes eu fiz isso. Mas esse livro me chamou muita atenção. O nome dele é 2.990 Graus, A Arte de Queimar no Inferno. É um romance policial do Adilson Xavier. Por que eu comprei esse livro? Porque faz muito tempo que eu não leio um romance, uma história, assim, com o começo ao fim. Eu tô lendo muito livro de conceitos, muita biografia, muita história, mas eu não tava lendo nenhum romance, nenhuma criação fictícia. E aí, quando eu vi essa capa, ela me chamou atenção pela arte, eu achei ela muito bem feita, mas eu gostei da chamada. Políticos corruptos são assassinados. Um jovem delegado tenta cumprir seu dever. Então, esse livro envolve um contexto em que um político desvia uma verba que era utilizada para as vítimas de uma inundação e, de repente, essa verba some. E aí, esses políticos são assassinados com uma sari, com um crime cruel. Crime cruel, pra mim, é um pouco de plionasso, mas é um crime com meios bem cruéis. E ele tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, um pastor evangélico, que é um ex-presidiário, é um dos suspeitos. E a população batizou os assassinos como vingadores do povo. Então, assim, me gerou curiosidade de que, cara, a sociedade é tão vítima na mão dos políticos, mas óbvio que eu não incentivo matar político ou não político. Eu não incentivo matar nem o bom nem o mal. Parece que tem prisão, parece que tem leis pra serem cumpridas. Mas me chamou a atenção o contexto do livro, porque como é que essa investigação vai mostrar a maneira que a população reage a mortes de políticos, será que eles se arrependerão do que fizeram? Ou não? Realmente a gente fez certo? Me gerou essa dúvida, assim, eu fiquei bem intrigado. E a arte da capa me chamou muita atenção. Me pareceu bem grandinho o livro, ele tem por volta de 300 páginas, ele é bem grossinho. Mas a temática, assim, me fisgou. E é um autor nacional também, fazia tempo que eu não pegava nenhum romance, nenhuma ficção de autor nacional. Então eu decidi pegar R$10. Então acho que valeu bem a pena. Acho que a pessoa que deve ter ficado mais feliz com a minha volta da Feira do Livro foi minha esposa, porque eu voltei de lá com 5 livros, eu gastei R$70 e não é nada comparado ao que eu gasto na Bienal. Então, infelizmente, a feira passou, meio que contando um pouco do relato do que já foi, mas eu deixo a indicação agora. A Bienal é sensacional, não tira o brilho da Bienal pra mim. Mas entre a Bienal e a Feira do Livro da USP, eu já considero a segunda, porque, olha, tem muita coisa boa por valores muito econômicos. Então é isso, um resuminho da minha primeira experiência na Feira do Livro da USP. Anota na sua agenda no que vem, fica de olho e compareça. Um abraço, até mais! Tchau! Tchau!